Oi gente, olha eu aqui de novo nesse exato momento, né, bora lá de quarta-feira, vou mostrar pra vocês que eu vou fazer uma necessarzinha aqui com o cliente já entendido, eu vou fazer ela forrada, vou virar minha câmera aqui ó, vou fazer ela com esse material aqui que é fazer capinha de almofada, tá? Ele é lisinho, tá? Então ela quer pra pôr celular dentro, tá bom? Então agora a gente vai vir aqui pra máquina, é uma aula rapidinho, tá bom? Aqui tá no tamanho da folha de sulfite, a estampa aqui, aqui eu cortei um zíper, eu vou passar a costura aqui em cima do zíper, ó, como a gente vai, a gente vai vir aqui ó, Eu vou falar pra vocês, como ainda foi de sulfite, pra vocês fazerem aí, ó, tira todas as linhas, aí eu venho aqui, ó, vou abrir aqui, eu venho aqui do outro lado, vou destacar o meu zíper e passar aqui do outro lado, ó. Filipe? Ó, fiz isso, vou vir aqui com o meu forrinho, vou pôr aqui em cima, e aí eu vou passar minha costurinha. Se você tiver dúvida, aquele truquezinho da fita, é, dupla face, né? Vou pegar aqui, ó, você vai pegar a sua fita dupla face, me perguntaram no vídeo, qual é a marca dessa fita? Ai, gente, eu sei que eu comprei ela, ela é um pouquinho larga, ela tem dois, tá vendo? Ela mede dois dedinhos, aí você tem que... Vê aí na hora que você for comprar, aí se você tiver com dúvida, ai, Val, eu tenho medo, aí você vem aqui, ó, gente, que mosquiteirinha, ó, você vem, põe aqui, Você vai destacar, ó, vamos ver se saiu certo, a gente vai tirar, a gente tira essa película, né, ó, a gente tira, aí eu vou vir aqui, ó, gruda aqui em cima, tá? Eu vou grudar, só que eu vou ter que, acho que tirar esse excesso aqui, como essa minha fita, ela é bem grande, aí você vai vir aqui do outro lado. Gente, eu gostei bastante de costurar e pôr a fita dupla face, que o trem sai certinho, ó. Vem aqui do outro lado, e eu vou destacar aqui também do mesmo jeito, ó. Agora eu venho aqui, ó, grudou aqui na minha máquina, aí eu venho com ela aqui, ó, e encaixo ela aqui, ó, tá vendo? Aí eu venho aqui e ponho o meu corrinho, ó, ó, ele vai tá grudado aqui, gente do céu. Ó, aí eu vou vir, eu vou refilar esse pedacinho de fita que tem aqui, ó, pra que não grude na minha máquina, na hora que eu estiver costurando. Eu tenho a fita menor, só que eu preciso acabar de organizar minhas coisas pra me achar ela, tá? Aí eu vou vir aqui do outro lado, fazer a mesma coisa, ó, tá bom? A fitinha menor, ó, a gente vai tirando, ó, ó, tira, ainda vai passar a costura, ó, você vem aqui, ó. Então, ó, vou passar a costurinha. Vem aqui do outro lado também, do mesmo, ó, então. Feito isso, você viu que ficou grudadinho? Feito isso, a gente vai pegar agora aqui, vai trazer e vamos desvirar, tá? Ó, desvirei, aí, ó, tá vendo? Desvirei, ó, ficou certinho, tá? Aí agora a gente vai vir, vai passar uma costura aqui em cima. Então, eu venho aqui, sempre tirando as linhas. Tô costurando na máquina máquina industrial, eu dou minha linha, tá? A minha máquina, a minha nicola não tá parada, porque acabei quebrando ela de novo. Deixa eu ver se não tem alguma fitinha tudo pra fácil aqui, que tá segurando aqui, tá? Não tem nada aqui. Você vai pegar, ó, ó, vai destacar sozinho, depois pode pegar o isqueiro, pode tá queimando, tá? Não tem problema nenhum. Felipe, traz o celular do pai pra mim. Gente, até agora eu tava mexendo aqui, ó, e não tinha um mosquito. Eu liguei a câmera, pus pra gravar, começou a aparecer todos os mosquitos. Ó, e você pode queimar, tá vendo? Bem mais prática, ó. Você vem e queima, mesmo que isso aqui vai ficar lá dentro. Você vai queimando, ó. Vem aqui do outro lado, vai fazer o mesmo esquema. Agora a gente vai pôr o consor. Vou pegar um consor diferente, né? Vou pegar um consor dourado aqui. Então, um consor enredrecido. Aí eu vou laçar tudo, porque eu tenho um outro aqui. Um mais destacado ainda. Vou segurar dois. Faço um. Ó. Como ficou dentro. Olha aqui. Como ficou dentro. E agora, eu vou passar o consor. Tá? Eu vim aqui, ó. Gente, você tem um estupeiro, né, gente? Ó. Tirar um pouquinho aqui. Aí você põe o zíper, o consor do jeito que você acha que fica melhor. Cada um tem um jeito. Cada um tem a sua prática. Meu Deus. Tem uns que tu me comer. Deixa eu virar assim pra ir mais rápido. aí você vai segurar, desce um, e depois você vem e desce o outro. Meu Deus. Começa tão rápido. É quando a coisa pega pra demorar, demora. Tá vendo, né? Quando tá gravando é rapidinho, desce um consor. Doi palito. Logo a gente começa a gravar tudo o trago. Ó. Feito isso. Eu vou vir aqui, vou segurar aqui, ó. Ó. Vou trazer aqui, ó. Eu pus esse forrinho dentro. Pra... Pra... Pra na hora que pôr o celular, gente. Não manchar a telinha do celular. Tá? Isso é um tamanho ideal. Vou tirar. Tá vendo, ó? Como fica. Ó. O jeito fica. E agora eu vou vir, vou passar a minha costura, ó. Vou vir desse lado. Aí, se você quiser fazer assim, ó. Ó. Como eu já passando a costura, o consor. Tá, nós. Eu pus assim. Tá. Ó. Ó. E agora eu abri, vocês viu? Que eu desvirei. Tá? Aí, ó. Vou passar uma costura. Ó. Vou vir aqui, ó. Afirma ali. Vou pôr os... Os zíper certinho. Ó. E aí, ó. Passa aqui. Ó. Aí, agora eu venho aqui do outro lado e faço o mesmo esquema. Ver se tá tudo certinho. Ó. Ver se tá tudo ok. Aí, eu venho com a costura aqui, ó. Ó. Chega aqui no zíper. Dou uma amarradinha. Deixar uma aberturinha aqui. Tira esse excesso. Tira esse outro excesso aqui, ó. Tá? Aqui, na hora que chegar aqui no zíper, gente. Vou... Vou dar um negócio pra você. Na hora que chegar aqui, ó. Vou riscar aqui de caneta. Na hora que chegar aqui, vamos dar aquela travadinha. Tá? Assim, ó. Dá uma subidinha aqui. Ô, Jesus. Ó. Dá uma subidinha e sai. Vamos lá. Ó. Ó. Aí, aqui do outro lado, a mesma coisa. Tá, ó. Vou fazer o mesmo esquema. Aí, tem a caixinha de leite. Não vou fazer uma caixinha de leite grande. Fazer ela dois por dois. Aí, eu venho aqui. A minha necessaire tá aberta aqui, ó. Como vocês viram, pela hora ela abriu. Não tô enxergando, né? Aí, abriu. Aí, você vai vir aqui, ó. Se você quiser, você mede. Se quiser tirar o... O piquinho. Se não, você deixa ele aqui dentro. Pode medir aí, dois por dois. Que dá certo. Narra a costura. Vai lá do outro lado. Faz a mesma coisa. Ó. Quer tirar o excesso? Tira. Não quer, não tem problema. Tá bom? A gente vai vir aqui, ó. Fazer uma costurinha aqui. Ó. Fazer uma caixinha de leite aqui, ó. Também. Vai ficar tudo pra dentro. Então, já fica, já. Vem aqui do outro lado. Faça a mesma coisa. Vem aqui. Gente do céu. E agora, a gente vai pra parte desvirar. Eu deixei aqui, essa abertura. Então, agora a gente vai fazer o quê? Desvirar. Vai vir. A gente vai trazer tudo nesse buraquinho, tá? Vem. Ó. Esse buraquinho vai me dar trabalho. Vou abrir o fundinho. Vou pegar aqui, ó. Fazer um pico. Ó. Vou vir aqui e vou fazer isso. Ó. Fazer assim. Vou vir aqui do outro lado. Vou achar, ó. Tá amassadinho. Você pega o secador. Faça que fica lisinho. Não tem problema nenhum. Ó. Agora, eu pego essa partinha aqui. Ó. Vou dobrar. E venho aqui e faço a costura, ó. Vem aqui. Desse lado. Encaixa aqui do outro lado certinho. Aí. Acabei. Vamos ver se tem linha. A gente vai tirar todas as linhas. Pra ficar lá bonitinho. Vou ajeitar aqui agora. Ó. Como eu tirei uma estampa branca. O... A necessaire foi branca. Nas... Lateral aqui. Eu consegui deixar ela um pouquinho maior. Pouquinha coisa. Então, a costura fica médio. Eu tô deixando aqui. Coisando. Ó. Tá vendo? Aí, ó. Como ficou. Olha aqui. Esse cerzinho, ó. Tá vendo? Aí, aqui. Vou pegar esse celular aqui. Que é do meu marido. Eu vou pôr ele aqui, ó. Tá vendo? Ele vai vir, ó. Ele vai encaixar certinho aqui dentro. Encaixou. Ó. Tá? Olha aqui que linda. Prática e fácil de fazer. Se, às vezes, quiser pôr algum detalhinho aqui, ó. Também. Eu tô criando uma carteira. Nessa carteira que eu tô fazendo. Ela tem um detalhinho aqui que eu vou ensinar pra vocês também. Passa a passo. Como fica. Entendeu? Então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tá? E... Isso daqui foi uma sobrinha. Do... Que eu fiz aqui dentro. Espero que vocês tenham gostado. É... Deixa seus comentários. Deixa seu like. Se inscreve no nosso canal. E ativa o sininho para todas as vezes que nós postar vídeo. Você está por dentro. E não se esqueça de seguir nós lá no Instagram. Tá? Nós estamos lá como a... É... Arroba. Atelier Valmarcio Personalizado. Tá bom? É a mesma fotinha aqui que tem aqui no nosso canal do YouTube. E... Um beijo a qualquer momento, gente. Tchau. Faça aí. Marca eu. Tá? Trinta aí. Me marca lá no Instagram. Lá. Pra me compartilhar com vocês aí. Tá bom, gente? Tchau. E... Até qualquer momento. Tchau.